Fala pessoal, cá estou eu novamente e hoje é dia de mais um episódio, o oitavo episódio já da série Xadrez Explicado que tem um oferecimento da Gaudium, a empresa que quer estimular as cabeças pensantes É, a série está crescendo, já estamos aí no oitavo episódio No episódio anterior nós tivemos a participação do Rafael Chess, joguei uma partida contra ele Então se você ainda não viu esse episódio, volta uma casinha, dá uma olhada lá para assistir a minha partida com o Rafa E hoje teremos outro convidado especial, o Carter Batista, que tem um dos grandes canais, um dos grandes perfis sobre futebol na internet Ele tem um perfil, esse dia foi louco, e a gente vai ter uma conversa aí divertida sobre xadrez, sobre futebol também E um pouco se é que existe alguma semelhança entre xadrez e futebol e claro, com muita cornetagem E também eu quero dizer que, como é de praxe, no final do episódio nós temos o tradicional desafio da semana Um oferecimento mais uma vez da Gaudium e os desafios estão ficando cada vez mais difíceis Começou fácil, começou bem tranquilo para que todos aí pegassem o jeito da coisa E agora é um desafio mais complicado que o outro Veremos então o que eles enviaram para o desafio da semana Lembrando que você aí, garboso, cheiroso e desafiador do YouTube Que quiser propor a sua solução para o desafio, você pode ir lá no site da Gaudium E oferecer a sua resposta para o desafio e também conhecer um pouco mais da minha parceria com essa empresa Vamos lá conversar com o Carter, depois dela, a não menos 3 loucada vinheta Bom pessoal, quero apresentar para vocês o meu convidado de hoje Estou muito feliz aqui com a participação dele, que é o Carter Batista Que tem inúmeras funções, mas vou dizer, ele é um influenciador de futebol Tem um dos maiores perfis, perfil com mais de um milhão de seguidores no Instagram, né Carter? Além disso, o Carter é advogado, é judoca e é provavelmente o maior corneteiro do futebol mundial Eu acompanho o Carter faz tempo, tá? Mas Carter, muito obrigado por ter aceitado aí participar dessa nossa conversa Bom, eu queria que você se apresentasse aí, se eu esqueci de alguma coisa nessa apresentação Bom dia, apresentação brilhante, né? Digna de um grande mestre, estou muito honrado com o convite Além do que você falou, eu sou um entusiasta do xadrez, né? Eu gosto do jogo, eu jogo mal, mas eu sempre E ultimamente eu tenho tentado evoluir, assim, né? Tentado melhorar, assim, porque joguei durante muito tempo Tentando ser autodidata, sabe Rafael? E ao contrário do capa blanca, eu não consegui evoluir tanto sem estudar Então agora eu acho que a gente começa a ver umas aberturas, né? Entender um pouco mais do jogo Eu confesso, cara, que até a parte dos livros do xadrez Eu sou um amante entusiasta da literatura também, você está vendo aqui atrás Sim Mas a literatura do xadrez, sobretudo quando eu era mais jovem, assim Eu tinha uma dificuldade de abstrair ali, sabe? De entender o jogo a partir daqueles gráficos Daqueles diagramas que tem ali comumente nos livros Eu acho que a internet, né? Esse boom do xadrez que aconteceu aí na pandemia Você sabe bem como é que foi, né? Sim Me entusiasmou outra vez e eu tenho jogado bastante Ah, que legal Realmente, olha, xadrez é difícil você ser autodidata, né? Se eu fazer com o Capablanca realmente Se é que é verdade essas histórias que contam ali dele, né? Deve ter muita lenda Mas tem muito jogador da elite, inclusive Que não gosta de estudar sozinho Nunca treinou sozinho Eles gostam aí dessa companhia Agora, cara, primeiro Eu queria ver com tudo isso que você faz aí Como que você ainda arruma tempo pra jogar xadrez, né? Isso é muito legal Precisa até realmente gostar muito, né? Não, cara, é legal Eu acho que é o que eu falei A internet, ela te dá ferramentas muito boas, né, cara? Basta você saber aproveitar, né? Eu aprendi a jogar xadrez com o meu professor de judô Luciano Gonçalves, né? Que hoje em dia ele continua ensinando judô Ele me ensinou judô quando criança Ele continua ensinando judô Lá no Núcleo Bandeirante, em Brasília E ele ensina judô e xadrez hoje em dia Muito legal, né? Ele ensina xadrez pra linha básica E pra gente, ele ensinava ali nas viagens Levava um tabuleirzinho daquele magnético, né? Que a gente ia jogando ali E nessa época Era época analógica, né? Então, assim Era mais difícil encontrar Com quem jogar, assim Então, você acaba jogando menos Hoje em dia, cara Qualquer celular na mão Você tem vários sites aí pra jogar Então, fica bem mais fácil você aprender, né? Apesar que a gente acaba ficando um pouco viciado No ritmo rápido do xadrez, né? Assim Você que é um professor Você vai saber do que eu tô falando, né? É, exatamente Mas, olha É legal também Isso ajuda a popularizar o xadrez, né? Porque tem gente que acha Ah, xadrez precisa ter muita paciência Então, eu mostro Tem gente que joga a partida de um minuto na internet Cidadão joga no celular É muito fácil você jogar xadrez hoje em dia, né? Sim, sim E fora que você tem um Lá na década de 90 O Kasparov enfrentou o Deep Blue, né? O comprador ficava numa sala E ele em outra Hoje, qualquer celular Você tem o Stockfish Tem outras engines que Eu estimo que são melhores Que o Deep Blue foi na época dele Sim E é muito fácil você realmente Poder jogar Então, isso tem facilitado A gente O tempinho que você tem ali Você vai no celular Joga um pouquinho É verdade E, ah, você mencionou ali Que você era judoco Sabe uma curiosidade, Carter? Eu treinei jiu-jitsu uma época, né? Legal Não parece e tudo Mas treinei E o meu professor de jiu-jitsu Era fanático por xadrez Completamente Era uma coisa assim Era bem legal, né? O problema é que ele ia jogar comigo Ele queria jogar comigo Às vezes antes do treino E primeiro Ele acabava atrasando o treino Uns 30 minutos Porque ele ficava jogando E segundo Que ele ficava com raiva Depois que ele perdia Era meio complicado Entendeu? A gente boa demais O Daniel lá em americana E, Carter Eu falei aqui, ó Hoje a gente vai ter uma batalha Entre o maior Corneteiro do futebol mundial Pra ouvir De quanto o maior Corneteiro do xadrez mundial Que eu gosto também De, né? E hoje vai ser o dia Que eu vou tentar Me vingar um pouco Das cornetadas Que você dá no Botafogo De vez em quando Entendeu? Eu pensei Eu fico só escutando Falei Agora eu vou me vingar Vai ser o dia da vingança Você sabe que meu sogro É botafoguense, né? Eu tenho muito estímulo Pra conectar o Botafogo E, além de tudo Meu cunhado é botafoguense Então, assim A gente Durante a infância Aqui em Brasília Tem muito torcedor do Botafogo Você pode ver Quando o Botafogo joga aqui Casa cheia E Botafogo é um time simpático Nunca fez mal pra mim Mas a gente faz isso Pelos amigos Ah, beleza Gatito mandou lembranças Hein, cara Mas só pra dizer A Camila Minha esposa É Flamenguista Doente Também E meu filho Acabou, né? Indo por esse caminho Também Então Também Tenho minha torcida Aí pro Flamengo É só uma brincadeira Ô, cara Só me conta uma coisa Da sua história Do judô Tá? Que você foi um atleta Você pratica ainda, né? Mas eu digo Quase foi pra Olimpíada E tudo, né? É, cara Eu tive uma fase Competitiva Muito interessante No judô Desde muito cedo, assim, né? O Luciano Que me ensinou xadrez também Ele estimulava bastante A gente nas competições E O judô pra mim Foi Um transformador mesmo, assim Eu fiz faculdade Com a bolsa de atleta, né? Disputei jogos universitários Fui campeão brasileiro Universitário É Em seis oportunidades Então, assim Eu tenho muito orgulho Da carreira que eu fiz no judô Em 2000, né? Eu cheguei a disputar A seletiva olímpica Naquela época Hoje em dia No judô Tem um ranking Existe o Grand Slam de judô O atleta tem que disputar As fases do Grand Slam E aí tem um ranking E aí, de acordo com o ranking Ele se qualificava Para a Olimpíada Naquela época Fazia assim Uma seletiva, né? Reunia todo mundo lá E o pau quebrava A seletiva da Olimpíada de 2000 Teve uma fase anterior regional, né? Eu me classifiquei no Centro-Oeste Fui lá pro Rio de Janeiro E acabei não conseguindo a vaga Perdi pro cara Que foi pra Olimpíada E... Mas foi muito legal, né? Nessa Olimpíada surgiu lá O... Nessa seletiva, né? Surgiu o... É... O Thiago Que foi medalhista de prata Depois na... Ele não era o favorito O favorito era o Sebastião Pereira Ele desbancou o Sebastião Foi pra Olimpíada E acabou ganhando a medalha de prata Então... É... Luciano Correia Que depois foi atleta olímpica Campeão mundial Tava na minha equipe Nessa Olimpíada também Eu tenho lá uma carreira Que eu me orgulho bastante Ah, que legal E nós também Nos orgulhamos E nos orgulhamos muito Do judô É um dos esportes Assim que mais está No coração do brasileiro E... Olha a quantidade de medalhas Que o judô já trouxe pra gente E Carter Quando foi mesmo Que o Luciano Então te ensinou A jogar xadrez? Você era criança? Adolescente? É... Eu era criança Eu era um dos 12 anos Nessa época A gente viajava muito ônibus, né? Pra competição Saia daqui de Brasil Pro Rio, São Paulo Pro Sul Até pro Nordeste Então... Nessa época O Luciano sempre jogou Ele é um entusiasta Também do xadrez E ele levava o tabuleirozinho Que ensinava pra gente A gente brincava lá Ele sempre batia na gente No judô E no xadrez Como não podia deixar de dizer E ele fazia muitas Muitas comparações Assim Eu lembro dele falando Que... Que o... O judô, né? Você luta Você luta com a mente É um esporte Que você luta com a mente As pernas Os músculos São só ferramentas, né? Então ele fazia Esse tipo de comparação Com o xadrez Porque tem realmente Uma questão de encaixe Ali no judô, né? Saber o momento Apropriado pra você Atacar ou defender Então tem certas Familiaridades Salvo engano E aí você pode me confirmar Dizem que o xadrez Não tem sorte, né? No judô tem No judô tem sorte A sorte influencia É... Eu não sei se você Compartilha dessa opinião Eu acho que Tudo... Assim Não existe sorte Se for jogar um profissional Contra um amador Por exemplo Da mesma coisa no judô, né? Mas quando tem Dois atletas Do mesmo nível Dois xadristos Do mesmo nível Aí tem aquele componente Sorte que pode acontecer, né? Alguma coisa Ou o cidadão Deixa de ver Uma jogada Que normalmente ele veria Esses pequenos detalhes Assim, né? Seria esse tipo de sorte Provavelmente, né? Aconteceu agora Com o Mundial, né? O Magnus Com o Nepominiati Que ele... Mais emocional talvez Mas que ele cometeu Alguns erros ali Que, né? Você não vê todo dia, né? É, exatamente Mas... Teve principalmente Na primeira vitória do Carlsen Teve aí esse fator Sorte, digamos assim Ele tava numa posição ruim Virou e ganhou E aí quebrou emocionalmente O adversário dele, né? Então É... Eu acho Foi mais ou menos Isso que aconteceu A gente falou aí Da semelhança Então entre judô E xadrez E você que fala Muito de futebol Aí, então No seu perfil lá Esse dia foi louco, né? Você acha que Futebol e xadrez Tem alguma coisa a ver? Porque os Os comentaristas De xadrez Gostam de dizer Especialmente Quando o jogo Tá bem chato, né? Ah, tá parecendo Um jogo de xadrez Você acha que tem Alguma coisa a ver ou não? Olha, assim Eu acho que A parte da estratégia, né? A parte Talvez a parte tática Você pode traçar Alguma semelhança Mas, assim De fato São... Um clichê São instâncias Bem... É É que o brasileiro Gosta de Usar expressão De futebol Pra quase tudo Então, assim É... E eu vejo Os canais de xadrez Que eu acompanho Também tem, né? Outro dia Você tava jogando Com o Rafael Ches Aqui Você falou Ó, tem um Romário aqui Tem um Bebeto ali, né? Existem ali Umas expressões Que acaba Acaba Casando ali, né? Mas os jogos São realmente diferentes É, diferentes Eu diria só Que no xadrez O futebol É bom você dominar o centro Tá ali Que nem no futebol Você ter um bom meio de campo Ajuda também E, Carter Você tem algum jogador de xadrez Que você corneta Tanto quanto você gosta De cornetar o Messi Ou não? Não, cara Eu acho que não Assim Eu... Como eu te falei Assim Eu não tenho nenhuma preferência Assim Meu filho, né? Eu gosto que ele Eu ensinei xadrez pra ele também Então esse não Ele tem só Acabou de fazer sete anos A gente acabou Adquirindo uma Simpatia pelo Magnus Carlsen É um fenômeno, né? É o robozão do xadrez, né? Calcio É O Calcio Exato Ele tem aquela partida Ele criança jogando lá com Com o Kasparov Na minha época O Kasparov era um grande mito Ali assim, né? Porque Eu acho que ele ganhou Essa notoriedade Exatamente por essas partidas Que ele fez contra o Deep Blue E aí Virou uma coisa Que furou a bolha do xadrez Na época ali Sim E ele realmente é um jogador que Eu vejo hoje em dia As partidas dele, né? As análises que vocês fazem No YouTube aí Que são muito legais E realmente ele Era diferenciado, né? Mas hoje em dia Eu gosto do Do Carlsen Então Torcer pra ele Pra ele Manter Essa coroa aí Se bem que ele já andou Ele já Como se diz no futebol Ele meteu a mala aí Falou que só vai jogar Se for contra o Firuja, né? Ele é que nem o Cristiano Ronaldo Que eu sei que você gosta também Ele é meio marreto também, né? Ele gosta Ele fala os negócios polêmicos Entendeu? Mas Vai saber se ele vai jogar ou não Agora paira essa dúvida aí, né? Esperamos que sim Aí ele pode declinar E o cara será campeão Assim Como aconteceu lá atrás Quando o Fischer não jogou Mais ou menos isso Vamos ver qual vai ser o regulamento Do torneio de candidatos Se for Que nem o regulamento passado Joga o campeão Contra o segundo lugar Mas Ia ser um match até meio sem graça, né? E Cara, pra encerrar aqui Primeiro Você que conhece O pessoal aí do futebol Tem um contato com eles Tem algum aí Que gosta de jogar xadrez? Você conhece? Eu sei que o Guardiola gosta, né? Tem até o livro dele O Salah Eu vi uma foto dele Jogando xadrez Mas Você conhece alguém? É O jogador de futebol Infelizmente Tem esse estereótipo Que afasta muitas vezes Assim Da intelectualidade, né? Mas você falou bem O O Guardiola O livro dele Até menciona o Kasparov, né? Que eles se encontraram e tal O Salah Eu não sabia Vou procurar E realmente eu não sei Eu acho que o jogador Que mais se aproxima Do xadrez Atualmente É o Gustavo Scarpa Que ele Ele resolve ali O cubo mágico, né? Ele estava resolvendo Um cubo mágico Com várias faces ali Fiquei impressionado Ah, não sabia dessa Vou até ver Ah, me esqueci de mencionar O Felipe Luiz, né? Que gosta de jogar xadrez Ele disse que gosta Ah, ele joga também? Não sabia Tem perfil no chess.com E tudo, né? Ele realmente gosta E, Cato Para encerrar agora Agora uma pergunta de futebol Que eu tenho curiosidade Para saber Para você Tirando nessa era Pós-Pelé E pós-Maradona Vamos ver se você Vai concordar comigo Qual o melhor jogador De futebol Na sua opinião Qual seria o top? O melhor A gente tem que separar O melhor do maior, né? Eu gosto do critério Isso O critério é importante Eu acho que o melhor Jogador que apareceu Depois dessa fase Foi o Ronaldinho Ele É um jogador Muito importante Para o jogo De futebol, né? O Ronaldo Fenômeno É O Ronaldo Fenômeno Existe um futebol Antes e depois dele E do Ronaldinho também É Só que assim Eu gosto Eu não sou um cara Eu sou sonorosista Mas eu sei reconhecer Que às vezes A juventude ultrapassa O Messi Em importância Em qualidade Ele superou o Ronaldinho, né? E O Messi Talvez seja o melhor jogador Dessa geração nova Porém O Cristiano Ronaldo É maior que ele Ah Esse é Do jeito que eu gosto Declarações polêmicas Então eu vou Sair dessa confusão E vou botar no meu coração Ronaldo Fenômeno Esse é o jogador do meu coração Esse é um ídolo, cara Esse é um cara importantíssimo Demais, realmente Bom, Carter Chegou o momento Vamos agora Nos enfrentar aqui No chess.com As regras Então São simples Nós vamos pro chess.com Partida de 15 minutos Com 5 segundos De acréscimo A gente vai conversar Durante a partida Pode aí expor As suas dúvidas O que está te afligindo Durante a partida Não tem problema E depois Nós vamos Analisar aqui Com a Barrilda Que é a corneteira Morda o xadrez Certo? E você joga de brancas Pelo menos isso aí Pra facilitar o trabalho Eu já joguei Com o Ronaldinho Já joguei Com o Falcão Futsal Fenômenos Outro dia Eu estava jogando Com o Maestro Júnior Que foi meu ídolo Na infância E eu Estou me sentindo No mesmo papel aqui Enfrentando você Que é um grande mestre O desnível Aqui entre a gente É insuportável Mas É uma honra Pra mim Poder Poder dividir Esse momento com você A honra É a minha De ser mencionada Com esses ídolos Aí Apesar de que o Júnior Eu tenho um trauma Com o Júnior No Campeonato Brasileiro De 1992 Que ele acabou Com o Botafogo Eu estava esperançoso Que aquele ano Mas um grande abraço Aí pro Júnior Também Gênio do futebol Bom Vamos lá Vamos lá Então Carter Beleza Começa a nossa batalha Já estamos Pode mandar bala aí Carter Boa sorte pra você É o dia da desforra Agora Vingança de 1992 Aqui ó Olha isso Cara Eu já me assusto Aqui sabe Eu confesso que Vai ser bem tranquilo Só uma brincadeira Aqui ó Vamos jogar Será que o Carter Vai mandar aqui Rui Lopes Italiano Ah Foi de italianinha Muito bem Cara Todo mundo joga isso Atualmente Tá uma coisa Não é Botar meu cavalinho No jogo Beleza E vamos aqui Desenvolver A barrinha já deve Estar dizendo Que eu estou pior Nessa altura Eu já estou pior Já estou Não A barrinha da Vai respeitar Aqui É uma posição Totalmente simétrica Todas as peças Nas mesmas casas Só que você tem um lance Só que você tem um lance Aí eu Eu aposto na iniciativa Se talvez Partiu pra agressividade Aqui hein Cara É O peãozinho de F7 Eu vou rocar então Pra defender Esse peãozinho Em dúbio pro rock É isso que você Costuma dizer Em dúbio pro rock Ainda mais Quando eu preciso Defender ali A casa fraca Beleza Bom Agora Vamos Atacar O seu Pocotó Que veio aqui Incomodar Vamos Retirá-lo daí Então Beleza E agora Tem que terminar O meu desenvolvimento Então vou abrir Humildemente aqui Pra tirar meu bispo Ah Malandro Carta Evitando Evitando o bispo G4 Aqui Esse bispo G4 Incomoda Porque o cavalo Fica travado aqui Sim E É perigoso Quando você já está Com o bispo Saiu com o bispo Da cadeia de peões Como nós falamos Fica esse Esse incômodo aí Então vamos procurar Um outro plano agora Olha Carta Tem uma coisa Que eu gosto No xadrez Que se chama Par de bispos Você gosta mais De bispo Ou de cavalo Carta Eu vou atrás Do seu bispo Eu acho Que o bispo O bispo Ele 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 ajuda Mais né É No nível De grande mestre Talvez né Mas No nível De blitz online Cavalo Dá muito duplo Então é uma peça Traiçoeira Isso Bom lance Então Tem que tomar O bispo Agora Cumprir o Trabalhinho Do cavalo Muito bem Aí eu fico Com esses peões Dobrados aqui Que eu nunca Sei se é bom É Peões dobrados Eu vou fazer Uma série Pro youtube Carta Chamada Mito ou realidade E peões dobrados Eu acho que é o mais Próximo que existe De mito No xadrez Porque na Várias situações Que Ele é até melhor Na verdade Não tem nada De errado Aqui Com esses Seus peões Dobrados Até uma Coisa boa Para a sua Posição Na verdade É Muitas vezes Critica Não Vai ficar Quebra Estrutura De peões É Eu vou dar Uma dica Aqui Para você Para todo mundo Que está vendo O vídeo Também A coisa Mais importante Para você Olhar Quando tem Um peão Dobrado É se Seu adversário Consegue Criar um Peão Passado Graças A você Ter um Peão Dobrado Certo E Por exemplo Nesse caso Não Eu não consigo Criar um Peão Passado Só porque Você tem Um peão Dobrado Então É É uma Coisa Irrelevante Eu vou jogar Aqui Para tirar O meu Bispo Se você Atacar ele Com o cavalinho Para quatro Parra de bispo De bishops Vamos Tentar Conservar O parra de bispo Beleza E agora Humildemente Botar a minha torre Aqui Ótimo lance Mais uma vez Trocar os bispos Bom Vou capturar Aqui Certo E agora Preciso ver Então É Vou Quando se tem Um bispo Normalmente Você quer Abrir a posição Sempre que possível Então eu vou Jogar aqui No centro Com esse lance Tem que retomar Agora Tem que tomar Também Só pedrada Aí Melhor lance Da posição Também Agora a gente tem Um bispo Contra cavalo Bem raiz Ai de mim Ai de mim Um chequinho Aqui Até aqui Eu acho que eu fui bem Sim Não Sua posição é bem Assim Você não está pior Não tem nenhum motivo Para você estar pior Nessa posição Você pode inclusive Jogar por vantagem Aqui Depois a gente vai Botar na barrilda Que vai dizer Tudo para a gente Mas Nessa posição Você pode até Tentar ficar melhor Aqui Tentar ganhar Eu vou Desenvolver Aqui Botar as peças Para jogar É Tentar terminar Meu desenvolvimento Muito bem Ativando o cavalo Eu vou Trazer aqui Minha torre Para o jogo Certo Você quer defender O peão ali Para Libertar A sua dama Minha dama Estava ali Escrava Daquele peão E agora Preciso ver Aqui Como vou jogar Essa posição Você está passando A dama Ali Sabe o que eu vou Fazer Vamos aqui Vou jogar Um lance Especulativo Digamos assim Passar Minha dama Para cá Certamente Serei criticado Por Barrilda Depois Mas essa dama Aqui Já me assusta Esse é o objetivo Já estou apavorado Beleza Agora Trocar as damas Vou jogar Vamos para o finalzinho Carta Quase que chamei de Calce agora Porque o xadrez Está parecido Bota aqui Todos os lances bons Vamos para o finalzinho Aqui Partida duríssima Partida duríssima Só que não Eu fiquei na dúvida Se eu tomava de torre Aqui Mas eu Preferia a iniciativa Os dois são São bem Possíveis Aqui Acho que a posição Não sai muito Da igualdade Com as duas opções Outro lance bom Porque o seu cavalo Agora vai para F5 E aqui Agora eu preciso ver Que plano eu posso tentar Já tem um meu currículo Eu joguei 22 lances Com GM E o que é pior É que Não estou gostando Da minha posição Isso sim é o pior Bom Vou Botar a minha torre Para cá Eu vou tomar Esse cavalo Aqui Olha esse cavalo Tomou de peão Essa é uma dúvida Realmente Do que você deveria Tomar nessa posição Pode tomar de peão Pode tomar de torre São interessantes Realmente Agora Preciso ver Aqui Trazer meu rei Certo E agora Eu vou tentar Quebrar aqui No centro Outro lance Que você tinha Era botar uma torre Em E1 Para evitar Que eu consiga Jogar E4 Nessa posição Então Ou essa torre Ou a outra Para E1 Seria interessante Para evitar Essa ruptura Que é o que eu vou jogar Agora Que seja Nenhum fim do mundo Para você Pode incomodar Um pouquinho mais Já fica bem mais É porque agora Eu consigo botar As minhas torres Para jogar Se você colocasse A torre em E1 Eu não conseguiria Essa aqui É uma opção Que eu não posso Permitir esse peão Passar aqui Porque aí Eu fico O problema é que Eu posso tomar Seu peão em D3 Também Aí sim Peão dobrado Vai ser fraco Nesse caso Certo Agora aqui Preciso ver Troco e torre D2 Agora aqui eu tenho que calcular Toma aqui Torre D2 Ameaça Se vem ali Eu tenho um torre F2 Que pode ser chato Então eu troco E agora torre D2 Certo E agora tem um lance Interessante para mim Aqui que é torre F2 Para ver como você defende Esse pinóquio aqui Está vendo Como a coisa já mudou O problema foi permitir Eu jogar E4 Depois vamos ver se a Barrilda Vai concordar Foi o único problema Da sua posição Já estou perdido aqui Completamente Porque Não Eu conseguiria defender Esse Eu não posso Está cravado O pinó está cravado Isso Você 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 não consegue avançar O pinão Seria esse aqui Certo Vamos pegar Esse pinão Agora eu tenho que trazer O rei Para você não Entrar com a torre Olha que final de torre Isso Certo É o final mais Comum Assim No xadrez E um dos mais difíceis Também Sim Você que gosta De literatura Eu já até Parafraseei Aqui Que é Todos os finais de torre São empatados Mas alguns São mais empatados Que os outros É um pouco Vou tentar provar Que esse é um caso Aqui Mas Sempre tem chance Alguns são mais empatados Que os outros É Todos os animais São iguais Mas alguns São mais iguais Que os outros Exatamente Agora aqui Vamos ver Como jogar Essa posição Animal Farm Excelente dica literária E os pigs No Animal Farm São os caras mais inteligentes Sim Olha aí Olha aí Sabe das coisas Nosso amigo George Não sei bem O que fazer Eu vou simplesmente Avançar Foi legal Que você Você Colocou Internacionalizou Assim O seu Sobrenome Mas você poderia ter escolhido Big Milk Seria Big Milk Também Cairia Também Mas já É que Half Pig Desde a época Ali Que eu tinha os meus 20 anos Já pegou Esse Já pegou Tinha gente Que me chamava Assim Trazer o rei Nos finais O rei ganha Uma grande importância Então Trazer meu Reinaldinho Aqui Isso Agora aqui Aparecer troca De torres Vai ser 5 Dá cheque De novo Depois volta Vou jogar agora Avançar o peão Aqui Ai É Mas Se eu continuar sólido Mas Vamos lá Se que incomoda um pouco Antes de jogar aqui Depois eu fico com essa torre Trancada Assim Ficar com ela presa É Mas ainda tem Uma certa mobilidade Aí Agora Vamos botar A torrezita Aqui Chato Esse lance Esse lance foi chatinho Aqui V5 Torre lá Torre tá meio presa É Vamos jogar esse agora E agora Vamos avançar O nosso peãozinho Ai 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 Ah Aqui eu tenho Na verdade Uma coisa Que eu Deveria ter feito Antes Isso aqui Inclusive Esse G5 Aqui foi bobagem Mas tudo bem Vou jogar esse aqui Você quer dizer assim Um Um D4 Isso D4 E depois botar a torre em D4 Acho que teria sido melhor Mas tudo bem Sem problema Aqui Esse ali Ali H5 Também Vou jogar esse aqui Nessa hora que o xadrista É uma dor Peca por faltar o cálculo Nessa hora A gente consegue ver Muitos lances Na frente Mas assim Eu tô ficando Numa posição Bem difícil É Então A decisão É mais No desespero De Trocar essas torres Aqui E tentar Eu tô com o peão a menos Né E Quem sabe Eu consiga aqui No Esperneio Né É Nessa hora tem que fazer o lance É o famoso lance Joguei e saí correndo É É É o que eu tenho que fazer É Eu acho que é Porque Tô ficando numa posição muito Estrita Né É Você Acabou ficando a torre passiva Né E aí isso complicou a sua posição E aí agora Final de rei e peões Só que como eu tenho um peão a mais Normalmente isso é fatal Nos finais de rei e peões A vantagem material Cada Cada Tem uma pedrada que eu recebo aqui Não é É que agora ficou fácil o meu jogo Assim né Os lances são bem naturais Eles vão Vão fluindo Vai A posição joga por si só Eu já perdi Vamos passar o rei aqui Pra avançar o peão de F Aqui realmente meu caro Grande mestre Um atacante com o que começa com a letra F Aí Carter Pra gente Eu tô procurando nomes de jogadores Com as letras das colunas Né Essa aqui é uma possibilidade Que Futebol Não nos oferece Mas o xadrez Infelizmente Porque por exemplo Brasil contra a Alemanha Lá em Exato Se abandonasse Depois daquele primeiro tempo Tava de bom tamanho Entendeu É isso É isso Bom Ó Carter Já vou te dizer uma coisa Pra mim Esse seu hate aí Tá errado Tá 1200 Tá deflacionado Isso aqui Porque você Jogou muito Muito melhor Do que o seu hate Vamos dar uma olhada aqui Pra mim O seu único erro Foi permitir eu jogar E4 A posição Começou a ficar difícil Ó Vamos botar aqui Na Bahia Hilda Vou abrir um espacinho Aqui pra ela No meu layout Pra Ela As cornetagens dela Aparecerem no vídeo Aqui ó Já tá O que ela vai O que ela vai me dizer Ó Vai ver aqui ó Então aqui Vem Vem Italianinha Tudo normal Aqui É Cavalo G5 Não foi bom Porque foi uma Perda de tempo No final das contas Porque se você Não vai tomar F7 Aí você vai ter que voltar Com o cavalo Mas tudo bem Também né Você voltou E Eu ganhei um tempo né Mas Continua a luta É que Mas essa Essa é uma posição Que acontece bastante Não é assim né É Esse tipo de posição sim É só aqui pra Pra Exemplificar O cavalo G5 Ele é mais forte Nessa posição aqui No lance 4 Essa é uma variante Super conhecida De abertura Porque Repara que aqui Eu não tenho o rock né Então eu tenho que usar De outros recursos Pra evitar Perder aqui em F7 né Você vai ter que jogar Um D5 Exatamente E aí tem uma mega Teoria Nessa posição Uma posição Bem difícil De jogar Então aqui É mais fácil Porque eu consigo Rockar né E tomar em F7 É uma posição De duas peças Menores por torre Normalmente Não é favorável Pra quem tem a torre Nesse caso né Eu ficaria pior né Sim Ficaria pior de brancas né Mas tudo bem Você voltou aqui E aí É eu não joguei De forma muito incisiva Esse A6 aqui Foi muito lento O que o computador joga C6 A6 É eu tô um pouco melhor Mas também não tem E a minha vantagem Foi evaporando aqui Cartel Você foi jogando bem Eu mandei esse Ah esse foi ruim Segundo A Hilda é muito corneteira Também Não é Eu queria que eu fizesse aqui Tomar Você faz O mais natural do mundo Tomar o Bisto É ruim Não Ela disse que aqui Eu tô um pouco melhor Mas ela joga C6 Ah C6 Pra depois D5 Ah entendi Pra ficar com o centro Bonitinho aqui Entendeu Seria mais preciso Mas já depois desse aqui Você já tá bem Olha lá Aí ficou aqui Aí a gente veio aqui Você passou o cavalo Eu vim Torre vem Vou jogar esse Dama E3 Especulativo Até que ela não me cornetou Como eu imaginei Que fosse acontecer Esse Dama aí Eu fiquei naquela Eu acho que Pra um jogador do meu nível Fazer frente A um jogador do seu nível Eu tinha que manter Essa Dama no tabuleiro Porque Poderia Eu me atrever A jogar um final Com você É Mas é que aqui Eu acho que tá bom Esse Dama F3 Que você jogou Porque minha Dama Tá ativa ali Ah Fica aqui Não tem muita coisa Pra mim nessa posição Aqui Tomei É Torre Tomei F5 Computador Acho que eu tô um pouquinho Melhor aqui Mas tudo bem Esse é um lance Discutível Ele inclusive Quer jogar esse direto Que eu não joguei Porque eu achei Que você jogaria aqui Mas tudo bem Eu joguei esse aqui Ah viu E agora Eu acho que você Tinha que botar Uma torre aqui Esse por exemplo Esse foi meu erro aí Sim Eu tava Mais preocupado Em defender esse peão Que não tava atacado Na verdade né Esse peão Talvez a outra torre Fosse melhor Então Ah aí eu posso jogar E4 Tem uns probleminhas Aqui Agora eu acho Que depois desse Fica difícil a posição Pelo menos Humanamente Minhas torres ativaram né E agora esse perde um peão Ah deixa eu ver Agora esse aqui Perde o peãozinho É Eu queria tentar Que você invadisse ali A sétima Eu ia Sim A torre Ia ficar muito ruim pra mim É eu fiz brincadeira Com o final de torres Mas esse aqui Especificamente Ele é um final Tecnicamente ganho Porque eu tô Com o peão limpo a mais E Muito ativas As minhas peças né Mas Nenhum final é fácil De jogar né Vem Vem Aqui já Sua torre ficou Meio presa né Como você disse Aqui já Deixa eu só ver Se tem alguma imprecisão É o B4 direto Era melhor Mas Isso aqui também E agora aqui O finalzinho É ganho Mas ó Foi só Ó Ó O carro Erro mesmo aqui Que complicou de verdade Sua posição Não Tem dois erros Foi o cavalo G5 Porque Você acabou perdendo um tempo Você teve que voltar E aqui no finalzinho Foi permitir eu jogar E4 Se você bota a torre em E1 É muito difícil É que Eu ia tentar E tudo Mas Sua posição é muito sólida Já depois de E4 Seria aqui né Talvez Torre 1 Quando você Deixa jogar E4 A minha posição Fica fácil de jogar Como a gente diz E aquele cavalo Eu joguei pensando Em ficar com Uma certa iniciativa No jogo né Assim Porque Talvez você tivesse que Organizar a casa E não ia poder me atacar Ao mesmo tempo Mas aí Eu acabei perdendo Um tempo ali Eu entendi Qual foi a crítica Do corneteiro aí Me curro Mas é Tirando essas Pequenas pressões Você Defendeu as suas peças Jogou tudo direitinho Como eu falei Já tá jogando Já bem mais Do que esse rate aí E realmente Né Um Nível excelente Carta Não tô falando aqui Pra né Obrigado Mas achei de verdade Vou acompanhar aqui O seu progresso Agora Tá Na conta do Chess.com Mas Em breve vai tá aí Passando de De 1800 1900 É só você Continuar jogando É só me inscrever No seu curso aí Pra ver se eu consigo Evoluir Aí passa de 2500 Aí a gente já tá falando Entendeu De outro patamar Tá certo Mas olha Carter De novo Queria te agradecer Demais aí Por aceitar Participar E estarei sempre Acompanhando aí Os seus comentários Sempre lúcidos Sobre futebol Tá Especialmente Quando você pega No pé ali Do pessoal Da nova geração Eu esqueci de falar Mas que eu percebi Que você faz Eu sou bem assim Do xadrez Também Então vamos continuar Os ênzos Estão por aí Em todos os lugares Mas como Como dizia o Nelson Rodrigues Eu adoro Os jovens E o que eu Tenho pra falar Pra eles É o que o Nelson Rodrigues já falou Envelheçam O mais rápido Que vocês puderem E cara Obrigado Obrigado demais Pelo convite Eu me senti Lisonjeado De fato De jogar com você Aqui Aprendi muito Agora aqui Com os comentários Muito legal Que você não precisou Nem de engine Nada Você já viu Que o lance crítico Foi aquela Ausência de defesa Na torre E parabéns Pela trajetória Pelo canal Eu sou fã E estou acompanhando sempre Grande abraço Valeu Carter Grande abraço Até a próxima Valeu Bom pessoal E agora chegou Aquele aguardado Momento do vídeo Em que eu apresento O desafio De lógica Da semana Enviado pela Gaudium Devo confessar Que eu dei uma olhadinha Dei uma espiada No desafio aqui E olha Vou dizer Esse desafio Vai fazer Muita gente Grande chorar Mas faça aí A sua tentativa Se não vejamos Aqui O que nos enviaram Olha só E o desafio Foi enviado O autor do desafio É o Bruno Lá da Gaudium Excelente Enxadrista Por sinal E parece que Também é muito bom Para criar desafios De lógica Assim Impossíveis De serem resolvidos Vamos ver Uma empresa de tecnologia Precisa receber arquivos De uma empresa parceira Por meio de uma rede De dados exclusiva Entre elas A empresa parceira Possui 50 servidores Cujas quantidades De arquivos armazenados E que devem ser transmitidos São Servidor 1 Sem arquivos 2 300 3 500 4 700 5 Você já deve imaginar 900 Começa assim E agora Considerando-se que A capacidade de transmissão Da rede É ilimitada Cada arquivo Leva um minuto Para ser transmitido Cada servidor Transmite um arquivo Por vez Os servidores Ímpares Conseguem transmitir De maneira paralela Simultaneamente Entre si Os servidores Pares Somente Conseguem transmitir Sequencialmente Um após o outro E nenhum servidor Ímpar Pode transmitir Sem que todos Os pares Tenham concluído As transmissões Apenas isso Aí eu pergunto Ou melhor O Bruno Pergunta Qual o tempo Mínimo Em segundos Que a empresa Pode receber Todos os arquivos Simplesmente isso Você Você Garboso Inteligente Estudioso Solucionista De desafios De lógica Do youtube Aproveita Se você Resolveu Aproveite E me mande Também A refutação Da Neidorf E da Grunfeld Que serão Muito úteis Para a minha Carreira No futuro Bom Por falar nisso Lembre-se De não enviar Não envie A resposta Nos comentários Tenho visto O pessoal Ansioso Em saber Se está certo Se está errado Estão colocando As respostas Nos comentários Não faça isso Porque isso pode Atrapalhar O pessoal Que quer Enviar Ou pensar Na solução Então mande lá Gaudium.global Barra Xadrez Explicado Lá você vai Encontrar um campo Para você enviar A resposta Do desafio Vai também Conhecer um pouco Mais Da minha parceria Com a Gaudium E também Você pode Aproveitar o Ensejo Ir lá em Gaudium.global Barra Carreiras E conhecer As carreiras Que estão Disponibilizadas Pela Gaudium Quem sabe Você encontra Uma vaga De trabalho Por lá Entra no time Da Gaudium E venha aqui Me desafiar No xadrez Explicado Representando Essa maravilhosa Empresa Tudo é possível Tá certo Mas lembre-se De ir lá No site Da Gaudium Para enviar A resposta Do desafio Bom É isso Espero que você Tenha gostado Do meu papo Com o Carter Também da nossa Partida E que Já esteja Pensando Como vai Solucionar O desafio De lógica Da semana E é isso Se você gostou Não se esqueça Então de Fazer parte Da nossa comunidade Se inscrever No canal Deixar o like Maroto E visitar O site Da Gaudium E é isso Nós nos vemos Nos próximos vídeos Valeu Abraço Tchau Tchau Tchau